Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês as cromas do Mundo Príncipe Congelado e os novos baús do Kit Kat e da Bose. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. O vídeo é bem curto, tem só dois slides. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são as cromas do Mundo Príncipe Congelado que foram atualizadas. Essas cromas eu espero que fiquem disponíveis para comprar novamente assim que lançar o rework do Mundo, bem que a Riot podia colocar todas as skins e cromas disponíveis para compra na hora que lançar o rework do Dr. Mundo, mesmo que seja por um breve período de tempo, até porque essa skin do Mundo Príncipe Congelado é uma skin de legado de Natal. Mas eu acho que essas cromas atualizadas do Dr. Mundo vão ficar disponíveis para compra assim que o lançamento do rework do Dr. Mundo chegar lá para o dia 9 de junho. Com relação aos novos baús que vocês viram na thumb temos o baú Hextech mais chave Hextech KitKat e Bose. Bose, pelo que eu fiz a pesquisa, é uma marca relacionada a som e áudio de melhor qualidade. São novos patrocinadores do League of Legends e está aqui o baú mais chave Hextech KitKat e Bose. Ainda não foi revelado como é que você vai pegar esses baús mais chave. Eu espero que tenha como pegar esses baús através dos drops do League of Legends, assim como eu já consegui pegar um baú Mercedes que é muito bonito e eu nem queria abrir o que vem aqui dentro. Eu só queria até mesmo a minha chave de chocolate que é muito bonita e queria colecionar ela nos spoilers porque eu curti bastante, ela é bem bonitinha assim como a chave Mercedes. Eu imagino que nesse baú Hextech deve vir a mesma coisa que um baú Hextech normal. A única diferença desse baú é que é um cosmético para fazer propaganda das duas marcas que estão patrocinando o League of Legends. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse meu videozinho mostrando esses conteúdos bem rapidinho. Se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. São Facebook, Instagram, Twitch e o Twitter. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!